Dicas Tech, quero um PC, eu tenho só R$ 2.000 e quero um PC que roda todos os jogos, que existe pra PC. Eu só tenho R$ 2.000. A alternativa que eu apresento aqui pra vocês no canal sempre, eu tô trazendo novamente esse vídeo, é esse PC aqui, tá? Ele com a versão de R$ 240, porque você pode comprar esse PC e depois adicionar uma placa de vídeo. Aí você vai ter um PC que roda tudo e até live faz. A Zen 5 4600G, esse G é de gráficos, que vem com vídeo integrado, que corresponde a um RX 550, chega bem próximo. Ele tem uma Vega 7 de 1900MHz que vai fazer rodar vários jogos. Então esse PC aqui, você já consegue rodar diversos jogos. Ele tá saindo aqui R$ 1.879,90 com um cupom de R$ 50,00 e frete grátis. Então ele vai sair menos de R$ 1.800,00, considerando o cupom e o frete. Ele já vem com a fonte de certificação Plus aqui, que aguenta a placa de vídeo RTX 4060. Se você quiser com armazenamento maior, aí eu te indico esse. R$ 2.009,00, frete grátis, menos R$ 50,00, vai sair abaixo de R$ 2.000,00. Muita gente que tem R$ 2.000,00 quer um PC pra jogar GTRP, Free Fire, Fortnite, CSGO, Valorant, entre outros jogos. Vou mostrar o teste em jogos aqui pra vocês. Agora se você quiser um PC que pode passar um pouquinho de R$ 2.000,00, porque você já tem ali o R$ 2.000,00 e tinha guardado uns R$ 200,00 por frete, R$ 150,00. Porque você já imaginava, eu vou ter que pagar o frete, né? Então eu vou ter que ter mais de R$ 2.000,00 um pouquinho. Você pode pegar isso aqui, né? Aqui é o Ryzen 5, o 5600GT com 16GB. Vem com a Vega 7, a mesma Vega desse aqui. O que é que muda de Castec? Vai mudar aqui o SSD 1M.2, é mais rápido o armazenamento, mas isso aqui não vai fazer diferença nenhuma em jogo. O jogo que rodar aqui, galera, ó, nesses computadores vão rodar aqui. O que vai fazer diferença aqui é mais, é a questão de ser um Ryzen 5 5600GT. Esse Ryzen 5, ele tem mais memória caixa. Então a questão de processamento ali, a memória caixa ajuda melhor. Quando você for adicionar uma placa de vídeo no futuro, ela entrega mais um pouco de FPS do que isso aqui. Galera, é uma diferença que não tem como você ver, tá? É interessante você saber disso. Não tem como, Dicas Tech? Você não tem como saber. É pequena demais. A Vega é a mesma, o T no final é de turbo, porque eles fizeram overclock no Ryzen 5 5600G. Quem fez? A própria AMD. Mas ele trabalha no clock base, mais baixo do que o clock base do Ryzen 5 5600G. Então é importante você equilibrar isso aí, tá? Não, Dicas Tech, eu quero esse aí mesmo. Beleza, temos dinheiro, beleza. Cara, qual o melhor custo-benefício? É esse. Ah, cara, eu quero também por causa dos fãs. Vem três fãs aqui na frente, beleza. Aí você pega esse aqui, vem com três fãs, M.2 de 480, e dá pra colocar a placa RTX 4060, tá, galera? Dá pra você adicionar uma 4060 aí tranquilamente. Eu vou até mostrar aqui pra vocês um PC com essa configuração aqui, com 4060, mas vou mostrar aqui antes, a 4060, só pra vocês verem. Vou pegar esse aqui da Kabum. Ó, peguei da Kabum. Então você compraria essa placa, mas esse PC, tá? Ó, se você comprar, por exemplo, o cara tem só os 2.000, ele quer um PC que roda tudo hoje. Cara, eu quero um PC que roda tudo, eu só tenho 2.000 reais, ele tá difícil. Você compraria esse computador aqui, preste atenção pra esse, esse PC, passaria um tempo jogando vários jogos, roda até GTRP, ou esse, né, galera? Você tem os 2.000 reais, ou esse, mas a gente vai fazer a comparação com esse. Esse aqui, como é, com um SSD maior, quiser deixar instalado vários jogos, aí dá pra colocar mais jogos aqui. Aqui dá pra acrescentar também SSD, dá pra fazer upgrade, colocar Ryzen 7 em qualquer um desses. Então o que que acontece? Às vezes o cara pensa assim, ah, mas se eu montar o PC sai mais barato. Então eu vou fazer uma comparação aqui montando no Brasil. Se você comprar esse PC hoje, aí daqui um ano você consegue ajuntar mais 2.000 reais e compra essa placa de vídeo aqui, galera, ó. Você vai pagar 3.875, o seu PC vai rodar todos os jogos que existem com essa placa, tá? Todos os jogos. Se tiver um jogo aí que vai lançar muito pesado, você abaixa a configuração, roda. A maioria dos jogos vão rodar no normal ou no alto. Roda tudo, tá? Então você compra esse PC, já vai rodar vários jogos, porque ele tem um vídeo integrado. Aí você fica um ano ali, ou seis meses, depende do tempo que você precisa. E depois você adiciona uma placa de vídeo dessa aqui. Só pegar essa placa e espetar aqui dentro e instalar o drive, cara. Se você não souber, você paga alguém pra instalar essa placa. É bem simples, tem vídeo no YouTube sobre isso. Então, assim seria uma forma de você economizar. Por quê? Porque eu montei aqui na Terabytes esse PC. Fica aqui do lado, tá, galera? Terabytes é bugado aqui, parece. Se não vai pro meio aqui, fica aqui do lado o carrinho. Pelo menos eu não consegui colocar aqui no meio. Peguei um kit, Ryzen 5 4600G. Memória. Duas memórias de 8GB pela placa-mãe, né? A memória, a placa-mãe, o melhor custo-benefício eu peguei. Um SSD de 240, uma fonte de 500, a mais barata ali que eu encontrei, um gabinete e uma placa de vídeo 4060. O valor ficou 4164, vai ter o frete 4200. Enquanto você pagaria comprando assim. Além de você comprar, sai mais barato só de você comprar parcelado e já tá saindo mais barato, né? Você tá pagando aqui 1879, daqui um ano, um exemplo, daqui seis meses você compra a placa de vídeo e espeta ali. E vai sair o total 3875. Aqui não tem frete, porque o frete é grátis, vai pagar só o frete da placa. Então, considera aí 3.900 reais que tu comprando tudo depois. Enquanto aqui você paga 4164, 4200. Então, tu vai economizar 300 reais, 300, ainda vai comprar parcelado. Aqui tu compra só o PC, vai rodar vários jogos, eu vou mostrar o teste em jogos pra vocês agora. E depois compra a placa de vídeo. Se tu for montar a peça, além de tu ter que montar as peças, o cara é leigo ali, às vezes não sabe montar, pode entortar um pino num processador, pode pegar de mau jeito na placa de vídeo, na placa mãe, deixar cair. Pode vir alguma coisa com defeito, que essas peças não são testadas. Se for pra pagar, pra montar, sai mais caro ainda. Aqui, você sendo profissional e montando, já vai sair mais caro aqui, ó. 4.200 reais. Então, 300 reais tu economizou aqui, comprando esse PC e daqui um tempo, agora mesmo, né? Ah, cara, eu vou comprar agora. Compra e coloca aqui. Pronto. Tu economizou esse valor, ou nesse, ou nesse, tá? Eu fiz um orçamento só desse pra você ter uma base. Não precisa colocar o SD maior, que sempre vai sair mais barato. Esse e esse, comprando com uma placa, tá? E esse aqui. Então, galera, se vocês forem jogar algum jogo nesse PC, dessa forma aqui, ó. Se você quiser jogar algum jogo, eu vou mostrar os jogos que rodam ali. Dá pra jogar. Quando colocar a placa de vídeo, é pra quê, Dicas Tech? Pra você rodar tudo e até live faz, de diversos jogos. Dicas Tech+, aqui é uma comunidade de hardware. Por que que é comunidade? Porque a galera manda vídeo, você compra um PC desse aqui, você entra em contato comigo no WhatsApp, eu deixo na descrição de todos os vídeos, e você manda o vídeo do seu PC, ó. Sua alegria, sua conquista, e você tem o suporte do Dicas Tech+, tá? Ó, um tanto de vídeo, um tanto de gente que mandou. A gente tá aqui, galera, ó. Olha isso aqui. Com mais de 31.900 inscritos, mais de 1.400 vídeos. O objetivo do canal, dessa comunidade, Dicas Tech+, é promoção de hardware, que ajudamos você a comprar um PC game bom custo-benefício, foco em PC montado. Dicas Tech, eu vou montar, e não é comigo não, galera. É montado. Porque o montado sai mais barato, vocês estão vendo. Sai mais barato. Você vai ter a garantia até da montagem do profissional. No Brasil, com nota fiscal, tudo certinho e loja confiável, vai ficar perdendo tempo. Ah, Dicas Tech, mas quando você indicaria um PC pra pessoa montar? Ó, eu sou dessa área, trabalho nessa área há mais de 20 anos, o meu PC eu comprei montado agora. Economizei uns quase mil reais. Uma promoção que eu tinha trazido aqui no canal. Pro cara montar um PC, ele tem que ter bastante dinheiro, é o que eu indico, e você quer personalizar o PC. Cara, eu quero personalizar, quero colocar ali um gabinete branco, um gabinete diferenciado, com um watercooler, e você tem dinheiro sobrando, e você é da área. Você sabe montar ou você vai pagar alguém pra montar? Vai sair mais caro. Então, assim eu indico. O cara tem lá, sei lá, 10 mil reais, 8 mil reais, quer montar um PC, tem dinheiro ali sobrando, top. Quando o cara tá com o orçamento no limite, ainda quer, tu vai montar, tu vai pagar 2 mil reais pra pegar um vídeo integrado, pra 3 mil reais e pegar um vídeo integrado e pegar uma placa-mãe ali, caríssima, e não vai adiantar nada. Vai entregar o mesmo desempenho desse aqui, tá? Então, fica atento a isso aí. Então, inscreva no canal, deixa o like. Galera, aqui no canal, como tem 1.400 vídeos, tem muito vídeo, então eu criei o site Dicas Tech+, pra em vez de você assistir mil vídeos pra achar o PC, eu criei o site. Todos os computadores que eu analisei, fiz comparação, igual eu tô fazendo aqui, galera, com peças, tudo certinho. Todos os melhores possíveis pra você comprar, economizando dinheiro. Tá nesse site, dicastecmais.com.br, que tá aqui, ó. Esse site aqui. PC Game de promoção, essa primeira aba aqui. Quando você clicar aí no comentário fixado, vai estar o site, você vai entrar aqui. Se quer o PC, você clica aqui na foto do PC, ó. Aqui é o vídeo sobre o PC, aqui é o upgrade que você pode fazer com esse PC. Esse aqui, o 5600GT, você clica na imagem e já vai pra essa foto aqui, ó. Tá com o site certinho, tá? Então, eu separei aqui os melhores, porque a galera entrava em contato comigo ali, eu toda vez tinha que mandar, então aqui tá tudo selecionado. Eu fico atualizando o site, ó. Ryzen 5 5600GT, com monitor completo, ele sozinho. Tem vários modelos. Ó, esses dois aqui, galera. Esse e esse, ó. Tá aqui, ó. O site também, tá? Só você entrar, ó. Dicas Tech, tá? O cupom, você coloca em 150R desconto. Essa aqui é a versão de 240, clica na foto. E essa aqui é a versão de 480, só clicar na foto que vai. Dicas Tech, eu quero um monitor também, tá aqui. Quero um kit de teclado, tá aqui. Eu quero saber mais sobre o SPC, tá aqui o vídeo. Cara, eu quero um Ryzen 7, tá aqui. Tem tudo, pessoal. Vários computadores, tá? De promoção. Vários. É só entrar aqui e comprar que você economizou dinheiro. Aqui, galera, tá tudo mastigado pra vocês. Só pra vocês terem ideia, tem mais de 200 modelos de processadores no mercado. Se você não ficar atento, vai se dar mal. Comprar coisa antiga, que não faz upgrade. Qual o critério, dicas Tech, desses computadores que estão aí? Lojas têm que ser confiáveis. A prova tá aqui, ó. Tem a avaliação das próprias pessoas que compram os computadores e me mandam um WhatsApp. Eu coloco aqui. A questão técnica de avaliação de peças, qualidade, tudo, é comigo. Tem aqui vídeo também, ó. Da galera que manda, ó. Aqui também. E os computadores têm que rodar jogos e fazer upgrade. Ah, mas eu queria só pra trabalhar. Esses computadores aqui. Quando o PC eu falo que roda jogo, é porque são computadores que eles entregam desempenho bem interessante. Porque jogos é o que mais pesa ali em PC. Utiliza bastante placa de vídeo, ou vídeo integrado. Processador, alguns jogos utiliza. O armazenamento tem que ser grande. Precisa de armazenamento. Alguns jogos ocupa bastante. Então, esses computadores que eu selecionei aqui pra vocês são os melhores. Os melhores custos, benefícios. Eu faço comparação de peças e eles saem mais baratos. Então, ah, indica a Tech, vou montar. Vai pagar mais caro. Quero só da Amazon, tá aqui. Quero só da Shopping Info, tá aqui. Galera, esses aqui são de promoções, tá. Então, quer de promoção aqui. Aqui eu coloco alguns, porque às vezes o cara vai falar, ah, eu só compro no Magalu, que minha mãe entrou no consórcio do Magalu. Aí dá pra indicar esses aqui, tá. Aí é bem mais difícil. Quer barato, quem economizar é nesse de promoção. Nesse mais aqui, ó. Já tem Casa Bahia, monitores que eu indico, adaptador Wi-Fi. Só clicar e comprar também. Filtro de linha pra proteger o PC e headset. Se você quiser comprar algum headset, tá aqui os headset, tá bom. Então, tá tudo aí. Dicas da Tech, os jogos. Mostra aí os jogos. Eu quero comprar já esse PC. Já tô querendo clicar aqui já pra comprar. Mostra os jogos. Eu vou mostrar pra vocês os jogos que vão rodar no Ryzen 5 4600G. Galera, desse jeito aqui o PC vai ficar, tá. Você comprando esse PC, é isso aqui do teste agora que eu vou mostrar pra vocês. O link tá aí embaixo, no comentário fixado do site. Lá é o lugar. Eu sempre atualizo esse site. E quando tem um PC mais barato, eu coloco. Então, tá na mão pra você. Beleza? Então, inscreva também no canal. Entra no grupo também do Telegram. Que tem promoções do WhatsApp, tá na descrição desse vídeo. E meu WhatsApp tá ali. Vou te dar o suporte, tudo que você precisar. Ó, colocando aqui. Dicas da Tech, se eu comprar o PC, então, você me ajuda na hora do upgrade. Vou ajudar, galera. Lá no Telegram, você entra ali. E você vai ter no Telegram as promoções de peças, tá. Meu WhatsApp vai tá público. Você vai fazer parte de uma comunidade de PC montado. Que você só vai ganhar. Ó, 60 FPS no Apex Legends. Vega 7, 99%. Colocar aqui um outro jogo. Warzone, galera. Olha o Warzone pegando aqui. Quase 60%. 56, 61, 50. 900p. Interessante, né? Um dos jogos mais pesados que tem pra PC. Só a Vega 7 rodando. Às vezes o cara... Ó, galera. Preste atenção pra isso aqui. O cara vai... Dicas, Tech. Mas eu quero comprar com a placa de vídeo. Aí vai comprar. O cara mandou pra mim esses dias. Eu sei que a pessoa não sabe ali. Mas tem que pesquisar, né, galera. Vou comprar com RX 550. Galera, não compensa. O PC sai 2.500. Esse aqui... Ó, esse G aqui. Vega 7. É praticamente aquela placa. Essa placa ganha 2 FPS. Às vezes empata. Às vezes até perde. Dependendo do jogo. Então compensa mais. Tu pagar 1.800. 1.800 e pouquinho. Num PC que já vem com vídeo integrado. Que corresponde ao desempenho dessa placa. Não adianta você gastar dinheiro comprando placa RX 550. E pagando 500 reais a mais. Tu vai jogar dinheiro fora, tá? Só pra vocês entenderem. Às vezes eu não falo no vídeo. E aí, galera, de novo. Aparece um. Não, mas vou comprar com RX 550. Vai estar mal. Ou com a GT 730. Porque fala o nome vídeo integrado. O pessoal pensa que é fraco. O futuro, galera. Eu acredito. Minha opinião. É vídeo integrado, tá? O futuro é vídeo integrado. Os processadores da AMD que estão saindo. E os novos. É com a GTX 1050 Ti. Praticamente. Ali tem uma GTX 1650. Então daqui a pouco vai ter um com RTX. E vai ser muito forte. Então o futuro é vídeo integrado. Ó, o Counter-Strike aqui. O 2. Pegando 900p. 98, 100 fps. Excelente. Cyberpunk 2077. Acima de 30. Roda sem travar. 900p. Top demais. O Dota 2. Pegando 71. Full HD. 1080p. 71 fps. Tá bom. O FC 24. Esse aqui é o FC 24. Roda o FC 23. Galera, todos abaixo desse aqui vai rodar, tá? Tô mostrando 24. 53 fps. Fortnite. 56. 900p. Forza Horizon 5. 49 fps. GTA 5. 50, 60. Vai ficar variando. Depende do lugar que você tá. GTRP também. Vai rodar. O cara que tem 2 mil reais. Quer comprar um PC pra GTRP. Esse PC aqui, tá? Esse é aquele do Harry Potter. Esse aqui, galera. Para até a imagem aqui. O cara colocou um teste. 1080p. Esses testes. Tipo assim. O cara faz. Eu não sei qual é muita lógica. É 700p. 900p. É um jogo desse aqui pra rodar. Então ficou 28. Abaixo de 30. Então não fica legal. Então você coloca os jogos 720p. Ou 900p. Pra você rodar. Jogos assim, tá? Aí tem aqui, ó. Minecraft. Roda tranquilo. Vai ter jogos que não tem como eu trazer o teste aqui. Não tem como eu trazer todos os jogos que existem. 100 fps. Minecraft. PUBG também. Que a galera procura muito. Tô mostrando que é mais procurado. 81 fps. Raybon 6. 86 fps. Aí tem o Red Dead Redemption 2. 30. Esse aqui acima de 30 roda sem travar. Se quiser baixar a má resolução. Tá baixado nos gráficos pra ficar acima de 30. Jogo bem pesadão. E o vídeo integrado tá rodando. Ó. Aqui um outro aqui. Que é o Resident Evil 4 Remake. 38, 40 fps. Roda também. Esses jogos acima de 30 você consegue jogar sem travar. Beleza? E Valorant aqui vai rodar 160 fps. Deixa eu até colocar aí esse jogo aqui que é bem pesado. Porque a galera procura às vezes. 35 fps 720p. Esse jogo aqui é na marra, tá pessoal? Roda é na marra. O certo é quando tiver a placa de vídeo. Esse aqui acima de 30 dá pra brincar ali. 720p. Além desses jogos. Vai rodar vários jogos. Ó o Valorant aqui. Vai rodar vários jogos. Ah, eu quero trabalhar, dicas tech, com trade, day trade, com marketing digital. Eu quero trabalhar com Word. Cara, esse PC é 6 looks e 12 threads. Eu tenho essa configuração aqui. Muito forte. Esse computador pra quem tá usando notebook aí travando vai ficar impressionado. Inicia ali em 6 segundos, 7 segundos, 10 segundos. Mais ou menos isso. Com SSD. Pra tu que tá usando HD. Isso aqui é coisa rápida. É 6 barra 12. Tá pra... Ó, agora eu tô aberto aqui umas 10 aba ou mais. Pode abrir 30 aba que vai levar. No navegador Chrome, tá? Você dá pra trabalhar com CorelDRAW. Dá pra trabalhar com vários projetos. Esse computador dá pra fazer upgrade. Dá pra adicionar um Ryzen 7 no futuro, que é 8 núcleos e 16 threads. Dá pra fazer edição de vídeo. Pra você iniciar em edição de vídeo. Mas o mais indicado pra edição profissional ali, pra ficar melhor, é o Ryzen 7. Porque renderiza mais rápido o projeto. Você pode colocar diversas fotos. Mas aqui dá pra iniciar tranquilo. Talvez você nem vai colocar o Ryzen 7. Depende do seu nível de edição, tá? Então esse PC é bem rápido. Bem forte. Eu quero comprar a Dicas Tech, o PC. Aí você entra no site Dicas Tech+, vai aqui, ó galera. O 5600GT tá aqui e os outros dois tão aqui, ó. O celular vai ficar um pontinho do lado aqui. Vai ser diferente, tá? O site vai ficar fininho. E entra aí no grupo do Telegram, do WhatsApp, do canal do WhatsApp do Dicas Tech. E vai ter meu suporte sempre, tá pessoal? Vai ter sempre meu suporte. Na hora que você precisar aí de fazer upgrade, vai ter o suporte do Dicas Tech+, pra te ajudar na hora do upgrade, qualquer coisa que acontecer com o PC. Ah, Dicas Tech, é só daqui a um ano que eu preciso do upgrade. Daqui a um ano você entra em contato aí. Só que tem que escrever no canal, participar do grupo, ficar nessa comunidade aqui, mandar o vídeo, tá galera? Comprar algum PC que eu recomendei, porque às vezes o cara compra um i7 da terceira geração e fica ali no WhatsApp, sendo que eu nem recomendei o PC. Não faz upgrade, é antigo. E esses computadores fazem upgrade de novo. Funciona o Windows 11 e o preço tá excelente. Eu conto com o like de vocês. Vou deixar o link do site no comentário fixado. Eu conto com a inscrição de vocês. Vamos chegar, galera, 40 mil inscritos, né? Logo, que faça análise de vários computadores. Quer assistir outro vídeo? Entra aí no canal, ó. Tem vários vídeos. Análise de PC, muita coisa aí que vai agregar. E você vai economizar igual várias pessoas economizaram aí. 500, 1.000 reais, 200. Isso aqui é 300 reais, ó. Comprando ele, depois comprando essa placa de vídeo, 300 reais. E vai que quando você for comprar ela tá mais barata. Ela já teve 1.700. Essa placa aqui já teve 1.700 lá no grupo do Dicas Tech+. Beleza? Conto com o like de vocês, com a inscrição de vocês. Até a próxima e valeu!